E aí galera, hoje eu vou passar na música Paradinha da Aneta Fazer o solo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Depois passo as notas, mostro a música como é tocada E no final passo o ritmo, beleza? Vamos lá? O solo fica assim Lentamente, olha só Bate uma vez e arrasta De novo, olha só São quatro vezes para ir para a quinta casa, olha Entendeu? Olha só de novo Próxima parte De novo Juntando No meio da música tem essa frase também, olha só É bem no refrão Lentamente, olha só De novo As notas da música serão Si menor O Lá maior O Sol O Mi menor E o Ré A música fica assim A música fica assim E aí O Ré O ritmo da música, no começo, na parte do Si menor e do Lá, são sete batidas. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. É isso, tem o sete. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na parte que vai para o Sol, para o Mi menor, para o Si menor e para o Lá, ela é duas para baixo, duas para cima, para baixo, para cima, para baixo. Olha, duas para baixo, duas para cima, para baixo, para cima, para baixo. Olha. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Amém.